Salve caros amigos e seguidores e aos inscritos no nosso canal no YouTube! A partir da noite desta terça-feira, áreas de instabilidades começam a ingressar sobre o Rio Grande do Sul, trazendo mudanças importantes nas condições de tempo em todas as regiões. Antes de seguirmos o informe, peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe um like para apoiar o nosso trabalho. Através das imagens dos radares da aeronáutica, podemos observar que fortes áreas de instabilidades já atuam entre o noroeste e o oeste gaúcho. Há relatos de ventos fortes, trovoadas e ocorrência de granizo em pontos isolados da região. Podemos observar também o surgimento de áreas de instabilidades sobre parte do centro-norte e Serra Gaúcha. Nessas localidades também há relatos de algumas trovoadas e pancadas de chuvas. Através da Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas, ainda observamos uma grande quantidade de raios de descargas atmosféricas sobre todas as regiões citadas anteriormente. E ainda podemos observar uma forte atividade atmosférica atuando sobre o nordeste da Argentina e sul do Paraguai. Estas instabilidades tendem a afetar o Rio Grande do Sul no decorrer das próximas horas e ao longo da madrugada. Toda essa instabilidade que está surgindo no Rio Grande do Sul está associada a um sistema de baixa pressão atmosférica que atua neste momento sobre o norte da Argentina e impulsiona ventos quentes e úmidos vindos de norte que favorecem a formação de nuvens de tempestades, nuvens de desenvolvimento vertical e, consequentemente, aumenta o risco de temporais nas áreas afetadas. Ao longo das próximas horas, madrugada e manhã da quarta-feira, estas instabilidades seguem avançando pelo estado, atingindo toda a área destacada ao longo do período. Estas instabilidades que avançam neste momento e seguirão avançando nas próximas horas, elas têm potencial para provocar trovoadas, chuvas fortes, queda de granizo e não se descarta a ocorrência de ventos fortes em pontos isolados. Esse tipo de sistema é caracterizado pela presença elevada de descargas elétricas, descargas atmosféricas. Portanto, se você mora dentro da faixa destacada aí no mapa, aguarde por formações de trovoadas, principalmente no decorrer da madrugada, para a galera aí que vive nas áreas de risco em relação às chuvas, não são esperados grandes volumes, no entanto, podem sim ocorrer em chuvas fortes e acumulados aí próximo dos 100 milímetros em alguns pontos. Na maioria das áreas, os volumes serão menores. Ao longo da tarde da quarta-feira, trovoadas ainda podem ocorrer, no entanto, o risco de temporais praticamente é extinto. Formações mais fortes devem ser reportadas nas próximas horas, decorrer da madrugada e na parte da manhã da quarta. Portanto, se você mora dentro da área destacada no mapa, fique atento às mudanças de tempo em sua localidade. Em caso de tempestade elétrica, evite ficar em áreas abertas, evite ficar o celular conectado na tomada. E em caso de ventos fortes, é importante se manter em um local fechado e seguro. É importante reforçar que, apesar do risco de temporais ser moderado na maioria das localidades, o que se espera é a ocorrência de trovoadas, que são as formações mais típicas desse sistema. E ainda devido à configuração atmosférica, episódios de granizo são esperados em algumas localidades. Portanto, se vir a correr em seu município, não assuste. Para a galera aí da região de Santa Maria, essa chuva deve chegar aí já nas próximas três horas. Para a galera aí da capital, a chuva deve chegar da metade para o final da madrugada. Para a galera lá do sul do estado também, essa chuva deve chegar mais no decorrer da madrugada, até o início da manhã. Como vemos aí na animação das imagens de radar, há um escoamento gradativo de noroeste, típico de frentes quentes, e que propicia elevada atividade atmosférica. Alguns colegas aí já compartilharam algumas imagens aí dos temporais chegando lá no noroeste do estado, no vídeo aí da região de Cruz Alta. Vemos aí uma imagem bem interessante da chuva chegando lá na cidade. Outro colega enviou esse vídeo do temporal chegando lá em Naumitoque, no norte do Rio Grande do Sul, justamente naquela faixa de instabilidades que observamos no radar. O colega Diogo também gravou e nos enviou esse vídeo das instabilidades chegando lá na região de São Francisco de Assis, na região central do estado, desse forte temporal de granulho, lá na cidade de Candelária, na região dos Vales. Está em Ibizaqueque também foi reportado a ocorrência de granulho. Apesar de assustar os moradores, vemos que as pedras são pequenas, que confirma toda a explicação para o risco desse tipo de eventos. Novos episódios devem ocorrer no Rio Grande do Sul, como citamos durante a previsão. Então, recapitulando, galera, a chuva já atinge parte do oeste-noroeste gaúcho e também toda a faixa do centro-norte-serra gaúcha, provocando chuvas fortes, trovoadas e temporais em pontos isolados. Ao longo da madrugada, essas instabilidades seguirão avançando pelo estado, atingindo toda a faixa destacada até o amanhecer da quarta-feira. A galera da região sul deve ser afetada a partir da metade da madrugada para o início da manhã, assim como a galera da capital, região metropolitana e litoral norte e também a região dos Vales. Apesar do tempo seguir instável durante toda a quarta-feira, apesar do tempo ficar instável durante toda a quarta-feira no Rio Grande do Sul, as instabilidades mais fortes devem se desenvolver no decorrer das próximas horas e madrugada. E novamente reforçando que, apesar do risco de temporais, na maioria das localidades ocorrerão apenas chuvas fortes e trovoadas passageiras. Portanto, não há motivos para pânico. Por enquanto eu fico por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Olha isso aí. Pese gravíssimo. Um forte abraço a todos. 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 Obrigado.